Então nós estamos de Power RS e hoje um dia em the morning, eu vou manter os 29 agora quente, certo? Quentinho, luxo, e aí agora a gente vai ver quanto que tava pra quanto que ficou, essa bombinha aqui ela é boa tá filhos? Tá mais ó, não, muito pelo. Bom, bom, luxo, bom, 49 quilômetros eu rodei, coloquei 29 na dianteira, eu vou colocar 26 na traseira, 26, eu tava dando 25 aqui, isso vai tá cheio hein, 25 será? 25, 25, 25, 25. Ah, Valdomiro. Valdeci, 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 peraí, agora quanto deu lá, vamos ver? Aê, murcha, 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 tá 28, murcha, 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 25, murcha, 25, 25, 29 filhos. Que delícia. Valdomiro. Valdomiro. Ah, Duro, você só tá enrolando que você tá filmando, é lógico. É um zoeiro, eu enrolo mesmo. Enrolo a gangueira, enrolo pra sair, enrolo pra fazer umas coisas que eu não gosto, eu dou uma enrolada. Essa aqui tá, tá, um enrolamento meio maldito, né? Certo, eu teria que jogar no braço, e aí, terminar. Começa assim, começa enrolando, você vê que você é incompleta, ela já vai dar um 8 aqui ó, termina aqui, já põe um C, 2, 20, e no final você vai ver que tá tudo certo. Nossa, ficou uma bosta isso aqui que eu fiz, velho. Agora vai me xingar, peraí, deixa eu dar uma melhorada com isso aqui ó. Aí, agora ficou bom. Ué, ficou um lixo, velho. Aí. Puta, que luxo, maravilhoso. Faz isso, meu filho. Não, não reclama. Foi pior já, tem lixo que não enrola. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.